Música 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 Bem-vindos a mais um gameplay da Alien Isolation para Noobtober, aquele mês em que joga jogos de terror. Porquê? Porque é Halloween. Então vamos fazer Noobtober. Que lindo trucadilho também. Noobtober. E agora estou aqui num sítio. Eu acho que tenho que ir buscar o Alien. Tenho que ir salvar. Depois de tanto tempo a tentar fugir do gajo. Tenho que ir salvá-lo. Porque senão não consigo fugir daqui. Cagando da parvoiça. Eu não sei ver o que é que se passa aqui dentro. Sei que tenho já um Plasma Trorch. Já assim mega fucking OP. Onde é que eu estou caralho? Não sei onde é que eu tenho que ir nem o que é que eu tenho que fazer. Música Música Isso já não está com aquele fato de borracha? Sim, olha lá! Toma! 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 Vai! Dormir! O teu mal é sono! O que é que tens para mim? Ah! Ah! Coisinhas que eu não tenho! Tenho! Tenho tudo no máximo! Tenho sim senhora! Este tan de batonha ainda dá jeito! Eu fiquei sem a puta das armas! Não sei porquê! Quase nem usei a caçadeira! Retulhou! Temos aqui algumas coisas para ligar! Ok! É isto aqui! Não! Restore Power! Onde é que estão as máquinas do Power? Deve ser ali onde o gajo estava! Match Probably! Ah! Bom! Tenho que ligar esta porra toda! 112 capas! Ok! Agora, se calhar tenho que ligar esta bosta também! No! Nooptober! Que lindo carrinho! Era fixe que eu pudesse conduzir esta caca! Não é que vai fazer muita diferença! A fugir do Allens que já dava jeito! Agora és tu! Não! What the fuck! Restore Power! Ok! Como é que eu restauro o Power? Tem que entrar aqui em umas portas! No! Ah! Balas de caçadeira! Sim! Tenho tantas caçadeiras! No olho da pedra! Só se for! Oi! O que é que eu apanhei? Ok! Tenho ali dois pontos de interesse! Mas aparentemente não dá para... Reper ali primeiro! Ainda! Acho eu! Ok! Neste ponto não temos Allens! Mas temos... Androids! Que nos querem fazer mal! Por que é que eles não querem ser nossos amigos? Fogo! Fogo! Não é muito desta parte! Oh! Puta! Mais uma vez! Vamos nos fazes mal! Eu sei que é que há aqui outro... Androids! Vai dormir porque tão mal é sono. Acabamos sempre a andar abastecidos nesta fase. Lesting cap ainda por cima. Desconfio que não tenha que ir para ali. Também não posso desligar aqueles sensores. Unstable system. Diz que não devia estar a gastar as recargas do meu bastão. Estava a espera que os outros robôs me dê alguma coisa de jeito. Mas não dão são maus. Mas o caminho só pode ser para aqui. Isto jogo chega a ficar confuso. Por aqui mesmo. Esta pilha já está na merda também. Vale usá-la. Já está no caralho. Que é para a gente a trocar. Só de lembrar o alt leste. Worst. Scary game. Ever. E não digo Worst por ser mau. Digo Worst por ser tipo dos que mete mais medo. Eu não tinha visto esta bosta. Fui gastar só uma cena do bastão para não apanhar nada. Porque aquele android não tinha nada para mim. Ok. Isto já está a bombar. Provavelmente já consigo ligar aqui outra merda. Talvez isto. Não. Talvez isto. Não. Isto já está. Isto já não dá para ligar. Isto já não dá para ligar. Isto já deve ser aqui uma merda atrás. Isto já não dá para ligar. Isto é isso. Ihh. Isto é para ligar o que? Eu não percebo. Só para dar energia a cena. Já podemos abrir as portas agora ou não? Ooooooh! Ooooooh! Jump! Que largo! Cabem dois aliens aqui! Que filha da potice! Ok. Assim gosto mais. Mais apertadinho. Ok. Assim já estamos a ir a lares. Assim já gosto. Isto é uma zona nova? Ah! Isto é o outro lado da porta. Alright! Então dá para abrir isto. Vamos já então. Desbloquear aqui o caminho. Exatamente. Um caminho desbloqueado. Vamos ver o que é que há para aqui. Save game. Tem ali androids. Faz certeza. Ok. É um save. É um save. É um save. Ok. O gajo buzzou. Unlock the shutter. Ai coleta essa merda toda. I don't want to receive. Another of these. Stop fucking. Weaponizing the tools. No. Oh shit. Este é daqueles que tem aquele olfato. All 5 der. Isso é daqueles que tem aquele olfato. Imeze. What do I meant is, I'm up to? multiplied by the adjust and if yaрас, there's a or Cristoy. Porque eles tem aquele fato que protege os tipos dos raios que os partam. Não tens nada de bom para mim, não é? Não, até tenho. Então se calhar até dá para fazer...exatamente! Ok, sempre full, sempre full! Ok, shotgun shells. Wtf? Oh, o que é isso? Volt ammo gun. Dispara cartucho de shotgun. É lá! O poderio, Voices of Sevastapool, presa desbloqueada. 6832. Ok. Reactor maintenance. Floor de steel de arena. 6832. Seis, oito, três, dois. Aha! Aquela foi a porta que o outro Android abriu. I think. Bem, mas eu quero experimentar aqui esta coisinha fofa. Ok, ali foi de onde eu vim. O outro Android veio para aqui. Dê alô ao meu pequeno amigo. Quem é que se atreve? Que cuidado, Ripple, é que eles estão no elevador. Eles querem te enganar. Só posso ir para aqui, certo? Ok, vamos! Depois há androides para aqui. Gostava que desse para fazer munições para esta arma. O chão. Talvez o cilindro. Sebastopol é uma mage. Poder estar vivendo em qualquer lugar. Isto deve ser o que os marshalos foram procurando. Isto não deveria ter sido mantido de mim. Chief out. Vamos apanhar. Shotgun shells. Isto está me a dar muitas... Muitas munições de shotgun. Obrigado luzes. Mas isto é um bocado creepy. O chão. Deve ser elevado em algum lugar. E nem dá para evitarmos os gajos. Vamos ter que rebentar toda a nossa passagem. Isto já me está a ver. O chão. Tanto. Oh shit. Tanto. Right to the face. Dois filhos. Dois filhos. Dois filhos. Dois filhos. Onde esta o meu flamethrower? E ai não tenho o meu flamethrower! Que grande bosta! Não posso sair daqui? Tem que ir para o meio. Tem que ir para o elevador. O que é que eu preciso ir? Parece-me um bocado perigoso passar por ai De qualquer lado, mas pronto Oh shit Morrei-me todo É tipo alternado Parece-me um bom sítio para o último fight Ok, é para aqui mesmo que eu tenho que ir É um site de um lugar assim muito épico Estava lá a chover e de trovões, eu sei que não eram trovões E que não era chuva, estamos no espaço Provavelmente aquilo era águas assim libertadas e eletricidade ali A bombar, nas turbinas É lá Oh não Deus não Oh meu flamethrower Obrigado Parece-me que há aqui outro Outro alien E meu flamethrower está cheio Ricardo, eles estão todos aqui Todos estão aqui Todo mundo que está perdendo Todo mundo Estão trocados em algum tipo de nest Há ovos É como uma farmácia Oh shit Eu vou sair daqui Agora Destrói o nest Eu tenho que restaurar o poder Para a plataforma das condições aqui Direto PT dizer para eu poupar minha gasolina Está aqui um safe point certo? Que creepy Então eu apanho agora aqui ao menos o meu flamethrower Carregadinho Carregadinho a mais do máximo Não dá para meter o gajo a 550 Qual é que os ovos estão todos abertos? Tinha Boa medo Sócio Nenhum de vocês está vivo Põe não Batem Não dá para e DIM Abi Isto gasta tipo 50 Ok, basta só uma uma borrifa para os gajos irem com o caralho Apenas O que é isso? O que é que eu fiz caralho? O que é que eu fiz caralho? Não, pois não O que está aqui um quadrado? O que está aqui a que ir, Baba? Para onde sabes é que eu tenho que ir? A CIDADE NOVA Foda-se, isso vai começar a ser creepy Isto ouve parece-me um bocado grande, deste ouve sai logo um olhinho inteiro Filha da puta! Foda-se! Quantos alunos é que há aqui em baixo caraças? Foda-se! Foda-se! Não tem poder, de verdade? Foda-se! Foda-se! Filha da puta! Foda-se! Estou a ficar sem flametro ouro Pensei que me ia matar Medkit Foda-se... Foda-se! Foda-se! Foda-se Foda-se Foda-se... O que é que ele não cabe aqui? Ele não cabe aqui. Quer dizer, cabe por se entrar com jeitinho. O que é que ele não cabe dentro do lado. O que é que ele não cabe dentro do lado? O que é que ele não cabe dentro do lado? O que é que ele não cabe dentro do lado? O que ele não cabe dentro do lado? O que o escravo tá mas é umas merdas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, agora há outra merda, já está a bombar. Ah, que aganda a pular. A gente está aqui a fazer scout. Nem estou a ver onde é que ele entra. A gente está aqui a pular. A gente está aqui. A gente está aqui. F***. 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 E aí Ai caralho! Foda-se! Pia da puta se eu do nada Foda-se! Há a mi coração! Eu não sei se há ali alguma coisa que vale a pena ir pescar, mas não descobri também Já estou-me a cagar O que é que há saída desta merda? Foda-se! 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 Tchau, tchau. F*** off! Para trás, puxinho. Apareça desbloqueada. Mind your step. Step your mind. Step your mind. Estou tudo burado. Ricardo, eu posso destruir os boxers. Ripley, você colocou-se em muito perigo hoje. Eu posso puxar todas as cores, desbloqueá-las, e então iniciar um puxinho. Isso vai destruir tudo lá. Eu não estou tentando persuadir você daqui daqui. Eu só gostaria se você não morrer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. São circuitos de emergência, que mandam excesso de energia nas bancas locais de capacitação na cada torre. Se eu descoberto e descargo o sistema, o puxinho seria externo. O Ness está em direção. Eu não sei o que você disse. Espera comprar um compartilhamento para cobrir arabos. Lembre que você tentou continuarassem findet uma pedestrian fantasma pojawando essaronea o qualquer coisa. Onde é que você viu essas rupturas? Onde é que? Ow. somet controlling times TODD O EF F***** F***** O EF Eeeh! Queimai-me. Isto também não tem um save point aqui ao pé. Se calhar comece quando saí da cena. Isto deve estar cheio de androids outra vez. Eu vou destruir a cena. Ripley, você colocou-se em excesso. Como é que saí? Eu posso puxar todos os corpos, puxar e iniciar um puxar. Ele destruirá tudo lá. Eu não estou tentando te persuadir. Eu só gostaria se você não morreu. Isso vai acontecer. São circuitos de emergência que enviam excesso de energia nas bancas locais de capacitação em cada torre. Se eu decouple-os e descargo o sistema, o puxar vai ser externo. O nesto está certo no caminho. Mas eu não tenho ideia do que você disse. Só encontre algo para segurar. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Eeeh ganda pilha, pambuos Não tem nada, foda-se Sócios, vocês não tem nada para me ajudar? Uau pilha, pilha para a lanterna, está muito escuro aqui Shotgun Damn, santo O que eu tenho que fazer mesmo? Tenho que ligar estas bostas todas Tchau 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 Vamos lá. Até agora eu tenho que ir à fora do tenis para ativar também. Vamos lá. Provavelmente é este, exatamente. Mais robôs. Vamos lá. 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 WTF mate Me deixa de push From reactor control Isto devia ter um botão aqui. Onde é que está o reactor control? Central reactor. Será que tem que ir ali a ponta? Onde está? E aí Precisa bloqueada, sigo só no System Expert RICARDO, estou a curtir o NEST. Fique firme. Fique firme. Vai destruir caros aliens todos lá em baixo. Foda-se. Não importa quantos há. Foda-se. Oh filho da puta. Ok algo me disse que isto está minado. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que basar daqui? Não está assim para onde é que eu tenho que ir caralho? Foda-se. Multiple unregistered life bombs detected throughout Sevastopol. Power levels throughout Sevastopol compromised. There's still someone in the station. Shit. I'm... I'm sorry Ricardo. Foda-se. 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 Something weird is happening. You think? I need you to get to medical. Now. The reactor perch. It's resetting systems across Sevastopol. Lights, transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go. Now. We might not have much time. I'm heading down to Comps. Onde é que é essa merda caralho? Onde é que é essa merda caralho? Sim claro. Agarra um flare. Vai fazer muito. Tem medo de correr. Se isto está a minar deles ainda me ouvem. Ok. Sai. Foda-se. Offshore, my friend. Pronto. Já podemos correr. Vou tentar apanhar alguns recursos e explorar um bocadinho esta parte. Não sei se vou ter que voltar aqui mas... então... Tempo. 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 . . . . . . . . . Onde é que tem aqui cara vocês? Engineering Transit Station A gente chama tudo já caralho Não dá para chamar isto Vamos confirmar que estão todas as armas carregadinhas Coisa e pim pim Aparecem lá Ou é uma chumbada nos cornos Say hello to my little friend Vamos gastar munições Presa desbloqueada Turning the switch Ok então houve alguns que vazaram É que ele estava meio minadão Tanta gente morta Tantos aranhices Isto parece um Spider-Man que é simbios do Venom Será que vamos ter que lutar com 1 ou 2 aliens? Era fixe termos de estar mesmo ali a tentar disparar no gajo Como bem da atenção Ou 3 ao mesmo tempo Ir matando os gajos Então não matámos nenhum alien Tipo assim mano a mano Isto está minado agora né? Ok se eu correr eles aparecem eles andam por aqui Já estou a infestar esta bosta toda Já estou a infestar esta bosta toda É um buraco pode ter que ir por ali Para aqui que eu tenho que ir né? Sim Agora só andamos aqui a viajar de um lado para o outro Podemos explorar agora também já tenho a tocha nível 2 Posso explorar mais a nave mas Não é Não obrigado Vamos acabar isto também Vamos jogar um jogo de rouco que meta menos medo Não é que isso meta medo isto é jump scares fudidos Eu estou aqui Eu estou aqui Mas eu estava muito tarde Apollos recuperou do reato E colocou mais de extensão Jair Então por que você me envolveu aqui? Plan B RIP Veja antes que eu saí O sistema mostrou o barco aproximando a Sevastopol Eu acho que é a Inisidora Mardo conseguiu enviar as autos Para chamar ele Para chamar ele Para chamar ele Para chamar ele Está escuro? Não Mas está em uma posição de guarda Para chamar ele 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 Ok Para onde é que temos que ir? Vai para aquela ponta E acho que é melhor não correr Andar na boa A nossa vida não está em perigo Nem nada Está mais em perigo se a gente correr Acho eu String Zing 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 Hummm. Só assim. Será que é certo? Provavelmente. O motion tracker diz que eu queria o survival. Não acho que fosse. Dava muito jeito. Porque o motion tracker mesmo que a gente não tivesse a usar. Se aparecer tipo alien ou algum movimento. Aquilo apita. Precisa de entrar a passar por cima quando há perigo próximo. Isto está tudo no caca man. De onde que tenho que ir? É lá para o Cujudas, foda-se. Sócio, tens as tripas de fora. São um bocado belogos da tua parte. Program guard, meu nome é Julia Jones. E eu sou uma escritora sobre a decomissionação de Sevastopol. Eu esperava te entrevistar sobre as experiências na estaciona. Você sabe, as reforços médicos limitadas. O efeitos mentais. Será que isto está para passar ali? Acho que não. O que é isso? Batalhos, claro que não. Faz pelo caminho grande, via da puta. Eu não tenho nenhuma afiliação corporativa. Deixa eu ser um amigo aqui. Fala-me. 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 Certo. Respeito? da Taken. Tenho 25 ID Cards. Isto está cheio de ID Cards aqui. Será que está para ir ali pela emergência? Sócio. Não, claro que não. Take the long way. Estou com esta arma. Não sei se esta arma faz assim muito mal ao Allian. Mas pronto. Espero que faça. Nada como experimentar. Visto que ela não fez quase nada tipo ao Android. O que é que você está fazendo aqui? Sócio. Vais me deixar a vida. Não, não. 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 Vamos atentar as temperaturas. A temperatura é cerca de 1210 C. Que fina da panzinha do robô. Como é que me queimei a mim mesmo? Eu estava back a longe. Mas ok. Let it be. Mas há Allianos aqui. Por isso é que eu me borrei todos. Eu vejo um alerta no meu terminal. Os modelos já estão tomando quando eles estão escutando. É um número em este lugar. Um número em breve. Ah, se a lixo foda-se. Eu não sei se a Bolt, o stun batune, se faz algum efeito contra aqueles bichos. Sem acordar o alien, sem o invocar, digamos assim. Se não, convém mesmo evitar o... Convém mesmo evitar o... Android. Convém mesmo evitar o... Android. Exodem-se. Exodem-se. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Como é que tu me vi, filho da puta? Filho da puta! Será que isto é a parte final? É que se for a parte final eu quero acabar o game agora neste vídeo. E para a quantidade de fodidice que está a ser, acredito que seja. O que é que aquele alien está só a cagar? Foi o que é isso? Os meus anos passados já serão muito piores. Mesmo que eu trago o gajo para aqui para trás, não há muito sítio que não me possa esconder. Ok, mas é o Right Mouse Button e carregar no S para trás. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Não sei como é que é que é de fazer esta parte. Vou entrar a matar. Sócio cala que eu já me revei da vez. Eu acho que vou disparar com uma shotgun. O pior é trocar de armas. Se eu me atrapalho vai tudo com o caralho. Primeiro é dar um tiro de shotgun ou dois na cabeça do android. Depois o Aline vem e a gente mete o flamethrower. Depois do flamethrower acabamos de matar o android e depois só nos escondemos. Não tem nada. 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 Isto não tinha aqui um save point. F*** não. Não há save points aqui só. Se isto é para pussies. Isto é ultimo boss. Tens que andar a efeito maluco. Female blablabla. A sério que isto é possível acontecer? A sério? Enquanto estou a ler madafocker. E nem há saves aqui. Goddamit. Vou ficar aqui para sempre. Não vou sobreviver. Este alien é f***. Está-me sempre a f***. Mas reflete esta tática. Não fique com muita margem para mais merdas depois. Acho que agora vou cagar uma backup para estar ali sempre e buscar os itens. Não vou perder muito tempo. Vamos buscar aqui os schematics. Isto. Só se está aqui no caminho. Vamos ver o que é que ele tem. Nada. Vamos buscar aqui só. Isto e isto. Está feito. Vamos. Ok. Está feito. Vamos. Mas basicamente como é que eu vou para lá? Tenho que avançar este corredor todo e virá lá à direita. Ah, mas tem aqui um save point nesta salinha ao lado. Posso tentar ir lá salvar. Estou a forma de parar. Estou a finalizar o horno e virá lá de Deus. Estou a finalizar o сожалению de todo o que ele está mostrando. Estou a finalizar o horno da altura. Aqui ainda não vou ficar. Tinha de novo. 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 . . . . Ok, ele não gosta de tiros de caçadeira também. . 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 Já continuamos daqui. O meu aconselho é tipo na melhor das situações Basicamente com o Android Estava a dizer Abandoning Search No sério? Morreu feliz aquele Android Mataste-me? Mas morrestes? Ah! Nem morreu Só caga bem para nós Pois basicamente eles têm ordem para nos proteger Mas às vezes eu preciso só de 3 tiros nos cornos Às vezes preciso de 4 Se calhar depende da proximidade Se calhar Se calhar Realmente? O robô estava a bloquear o caminho Proeza desbloqueada I don't try too many Morri já 50 vezes Pelo Alien acho eu 50 de 100 Ou seja quando morremos 100 vezes Bloqueamos uma proeza Quase desta vez o gajo não me viu Quase desta vez o gajo não me viu Pois� Eu sou o GRANDE Lembra-me? Você é o ex-executivo de amigas amigas. Lingard, você não vai vir, você não vai chamar. Não somos mais amigos? Bem, nós somos dois pessoas ocupadas. E, depois disso, eu tenho muitas outras amigas. Alguns deles têm padrões. Um deles me disse que você chamou a Marshal Waites sobre... ...um, shall we dizer, uma espina interessante? Não há argumentos. Depois disso, como você sabe o Waites realmente sobre você? Não há muito como seu amigo aqui. E eu acho que você não vai entender sobre a Black Market Met Supplies. Eu vejo o seu nome, Doc. well... Estou em cima do Tom. E aí E aí Amém. Eu acho que deve haver aqui alguma... Alguns tubos aqui ao fundo. Para a gente poder passar. Ou então não. Vamos lá. 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 Aqui o gajo estava-se a babar. Podia-nos apanhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, o que é que é suposto eu fazer aqui? Primary Care Floor. Tenho que abrir este. Não sei como é que não me viste bicho estupido. Desculpa, não deveria ofender-me. O meu tuner não é mais poderoso. Eu tenho que fazer um upgrade, caralho, me foda-me. Vai caralho, vai caralho, isso. Põe-te nas putas. Upgrade o tuner, aqui. É um caminhão, o que só vai sair. Primeiro. É um caminhão. É um caminhão de Conan. Vem aliás. É um caminhão. Vem aliás. É um caminhão. É um caminhão que tenhaado. Não sei. Um caminhão que não vai dar-lhe para fora. Foda-se tanta merda Sócia, sabes que ele está ali, não sabes? Eu sabia que ele estava ali Por que raios é que não te viraste logo assim com o lança-chama? Verdade Estúpido Ripley E agora vou continuar de onde? De lá da parte de trás Caga-me da seca Ah não, eu tinha salvo aqui Para a direita Vou levar aquela atrás Não? 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 Isso ainda não é melhor Ok, ok, ok O que é isso, cara? E então, já vazamos, já sobrevivemos? O Ricardo vai morrer, coitadinho. Morreu! Já não há rede. Vamos explorar aqui a Nesidora. Supostamente aqui também haverá aliens. A Nesidora está começando a ver como o rex. A Nesidora está se salvando. Não sei dizer que a cruz não faria mais melhor. Então, encontramos o relógrafo. Ele tem um navio, Finestromo. Vêland-Yutani. Isso significa que vai ter uma recompensa. Mas então, Marlowe teve uma ideia ainda melhor. Extrapolar o caminho de uma pesquisa para tentar encontrar o rex de Nostromo. Ficamos de sorte. Temos um signal de distração e agora estamos seguindo. Isso é isso. Eu posso sentir isso nas minhas boas. Eles sempre disseram que você faz bem comigo. L.M. Link. Já não é Sebastapul? L.M. Link. Vamos indagizar esta merda. Redable. Oh jeez. Penso na palavra energizar ou penso em vidas energéticas. Onde é que eu tenho que ir ganha? Vamos fazer um hackzinho. Tip. 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 Too easy. Squeezy. Lemon. Vai explodir sócio. Senão não parece que está bom muito bem. Está toda quitada. Já está a tremer-se toda. Tip. 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 Marlo? Onde você está, Marlo? Obrigado por mudar o poder de volta. Você me salvou um trabalho. Eu só precisava de um trabalho temporário. Eu tinha algumas coisas para fixar. Talvez você goste de joinha com a minha equipe. Plante de frio de spas. Ritme? Marlo não me amou. Ele disse que me ia me dar toda a data que tinha com os criaturas para que eu pudessem ir para a empresa, mas ele... Taylor? Taylor? Marlo, o que você está fazendo? Não sei o que eu prefiro fazer. Vem me encontrar, Ritley. Eu tenho algo para você. Tem aqui os bicharucos. Anissa Dora. Este é o Marshal Waites de Sevastopol. Oficialmente, eu deveria desistir o seu pedido. Sevastopol está sendo decomissionado e eu não posso compromissar a segurança para os avanços não feitos. Mas, no sentido da propriedade que você encontrou, eu vou permitir um pequeno número de sua equipe para voar via... a short-range shuttle. Eu preciso lembrar que a Sevastopol é convidado a um corte de qualquer recompensa para o retorno da propriedade de uma propriedade, uma vez que está no station. Deixe me saber a sua decisão. Espera. Estou tentando salvar a sua equipe. Estou tentando salvar a sua equipe. Estou tentando salvar a sua equipe. Estão mentindo sem mais uma equipe. Estou mentindo. Você não acha que isso revela. Estou capaz, Não me parece haver aliens aqui nesta nave, quer dizer, mas já estava ali uma daquelas aranhinhas Provavelmente até pode haver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, Amanda? Eu estou gravando isso para você, meu caro. E espero que você possa ouvir um dia. Você vê, eu, um... Eu me engano, um... 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 Tivemos que destruímos o Nostromo. Só não podíamos risco de trazer aquilo de casa com nós. Eu precisava proteger-te. Não se preocupe. Não se preocupe sobre mim. Estou certeza de que vejo-te muito bem. Eu te amo, caro. Meu Deus, sou eu, teu Deus. Se ao menos a mãe dela está viva. Você vai colocar o reator de fusão. Isso vai tornar o reator de um noob. Você vai destruir o navio e a estaciona. Isso vai annihilar todos os traços daquele criatura. Ripley, é o único jeito. Eu não posso deixar ele viver. E não vou deixar a companhia ter aquilo. Eles vão começar a continuar a continuar novamente. Escute-me! Nós não temos que fazer isso! Não! Não, Marlo! Marlo, por favor! Você era o que sua mãe fez. Ela compreendeu. Se ela estava aqui, ela iria me ajudar. Você acha que ela gostaria de usar a companhia com a zip code para aquele criatura? Não há ninguém. Mas ainda há pessoas morrendo na estaciona! Marlo! Bom, não é. Ela era minha esposa. Eu a amada. E eu a matou. E eu a matou. E eu a matou. Eu acho que era muito tarde. Ele sentiu a ir. 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 Eu vou parar o avalão. Você tem que me ajudar. Vai para aquela consola. Eu vou parar o avalão. A avalão. A reação de fuga. Ação de fuga. Pela a fuga. Para que eu possa trabalhar. Sim. Eu preciso do poe. Sentiu o gerador de acíleração. E aí. Olha os letras A.U.X. Onde é que eu tenho que ir? Ok, você está bem, Taylor. Agora muda o terminal de automóvil para automóvil. Você vê isso? Eu não posso fazer isso. Você está lá, Taylor. Confia-me. É isso aí. Pode-se falhar de propósito a esta merda. Aqui exploda tudo. BOOM! O que aconteceu? Maisa, Lisa. Você está teando-me. Acho que é pra pronto cara, não acho que é pra ter um estilo Tchau Música 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 Por ex desbloqueada, The Message. Ok, ao menos já ouvimos o que a nossa mãe disse. Ah, eu acho que o Marlow tinha razão. Era melhor explodir esta porra toda. Até porque, mesmo que os bichos estejam mortos, eles vão ver a rota da nave e vão saber onde é que a nave esteve. Ripley, a Isadora Bras took out the orbital stabilizers. We're bound to full through the sky. I'm trying to contact the torrents, but the cons are still locked. The ambulance you just docked is screwed. The torrent is our only way off this. Find a way out of the Kuntak's torrents. The plane is just updated. Hello, Sevastopol. Can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side. Took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please, tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrent's out. Ok. Pimbas... 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 Já fostes. Funtro a uma boa capacidade. Vamos até num save point agora. Isto é porta abre? Não Isto é porta abre? Isto é porta abre? Não Onde eu preciso ir? Onde eu preciso ir? Lawrence Sisters Lobby Tem que ir para onde? Monitoring room Arras O que eles precisam? Os Terran eram para o que eles sentaram. Eles vão se contactar. Eu acho que eles estão planejando tomar isso por força. Can they? Não. Os cães ainda estão fora. Fiquei com eles. Eles são perigosos e desesperados. Estou tentando visualizar-lhe! O Axel's Channel Entra e E-4B Right, got to be quiet now. I found a small hideaway at the Space Flight Terminal. Not exactly 5 star, but it's cozy enough. I filled the bag with essentials and picked up a few things on the way, making sure I didn't run into anyone. Too many people with guns on Tavastable now. I'm chasing a Shadwell. I mean, now I am on myself, but not fucking insane. At least, here it's secreted and I'm close to the terminal. So if there is a chance of a ship arriving, I'll get a front seat. Ok, now we have more enemies and those guys are more well armados. Those volcanoes that were there. And because of this, there are aliens here. There are aliens here. Otherwise, when I'm here, they're all dead. They're all dead. They're out. They're out. They're out. They're out. failed out. Vamos lá. Eu só estava contra este gajo, mas estou com medo que apareça o alien. Isto quer dizer, não deve aparecer visto que eles dispararam uma explosão nada. Está aqui um gajo. Eu não gosto por isso, coitadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.